Então vamos lá, vou começar a parte de trigonometria, foi alguns alunos pediram, né? Eu já tinha iniciado com a nossa aula presencial, porém muitos alunos permaneceram com dúvidas. Então estou voltando o triângulo e a gente vai seguir geometria plana no turno da tarde e aí a gente vai dividir eu e Camila, tá? Tá? Então estou com trigonometria, Camila continua. Estou com triângulo e Camila continua. Então vamos lá. Ver se eu consigo colocar a presença aqui. Então começando aí por trigonometria, começando por triângulos. Nós temos, para começar aí, condição de existência de um triângulo. Para que exista um triângulo, deve satisfazer a seguinte desigualdade. Então nós temos aí A, B e C. De um lado eu preciso do módulo entre os catetos e do outro a soma, tá? De um lado subtração e do outro a soma. Então, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Calma aí que não deu certo. Calma aí que eu só vou tentar deixar ele grande e liberar a caneta aqui. Está acontecendo alguma coisa aqui. Calma aí. Está em branco aqui. Fecha ali da sala também, por favor. Fechada ali também. Então, pela condição de existência. Eu vou formar um desenho para vocês terem uma ideia aqui. Vou desenhar um triângulo retângulo. Aqui eu só não tenho reta. Que é o 3, o 4 e o 5. Aqui, diferente do print, eu não tenho reta, né? Então vamos considerar aí. Então, o meu maior lado, ele vai ficar com o C. Então, vou colocar o 5 aqui. Vou repetir os meus sinais. Só substituir. Só vê que chega mais gente. Pessoal, vocês podem aceitar aí os colegas ou não? É, por aqui eu acho que não vai dar muito certo não, porque está chegando gente. Vocês não podem aceitar os colegas? Vou tentar de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Porque ele aqui, normal, eu não consigo, não consigo escrever. Não consigo. Não vai ficar legal. Se der problema, eu volto lá para o outro. Então, falando da condição de existência... Aí, não vai dar muito certo não. Chega a gente o tempo todo. Acho que eu vou ter que jogar para o outro mesmo. Não. É, não vai dar muito certo não. Vou jogar ela para o outro. Só um minutinho aí que eu vou jogar para lá. Tá. Porque quando chega aluno aqui, aí ele trava, né? Para poder pedir para aceitar. Vou fazer por aqui mesmo e depois eu tento o outro. Vou jogar para cá. Gente, só um minutinho aí que eu vim... Vou tentar testar isso aqui, mas achei que seria a melhor opção. O problema daqui é que eu não consigo escrever. Pronto. Vê se vocês estão conseguindo ver aí a condição de existência. Só me confirma aí, por favor. Então, aqui eu vou colocar um triângulo. Vou colocar o nosso triângulo clássico, que é o pitagórico, que é o 3, 4 e 5. Só para a gente confirmar esse nosso valor aqui. A condição de existência tem que seguir essa rebra. Então, meu maior valor é o meu valor de C. E eu vou substituir aqui. Desse lado, soma. Então, vai ficar 3 mais 4. E do outro, entre módulo, subtraindo. Então, eu vou colocar 3 menos 4. Então, módulo de menos 1, menor do que 5. E o 5, menor do que 7. Então, módulo de menos 1. Lembrando que módulo a gente trabalha com distância. Então, fica o valor positivo. Então, 1 é menor do que 5. Ok. E 5 é menor do que 7. E aí, nós confirmamos que isso aqui é um triângulo. Dúvidas? Sobre as classificações do triângulo, nós temos, segundo os seus lados e pelos seus ângulos. Então, nós temos triângulo equilátero. Triângulo equilátero é o triângulo que possui todos os seus lados iguais. Nós temos, nós temos triângulo isósceles. Ele possui dois lados iguais. Logo, dois ângulos iguais. E nós temos o escaleno. Todos os seus lados são diferentes. Além da classificação pelos lados, nós temos também pelos ângulos. Então, o triângulo retângulo, ele possui um ângulo igual a 90. Aí, nós temos uma observação. O maior lado desse triângulo, oposto ao ângulo de 90, recebe o nome de hipotenusa. Os demais são chamados de cateto. Nós temos o triângulo bituzângulo. É o triângulo que possui um ângulo maior do que 90 e menor que 180. Cuidado com esse menor que 180. Porque, geralmente, eles esquecem e colocam aí como pegadinha. E nós temos o triângulo acutângulo. O triângulo acutângulo, ele tem um ângulo menor do que 90. Nós temos também as servianas importantes do triângulo. Então, como serviana, nós temos a altura, nós temos bicetriz, nós temos mediana e nós temos mediatriz. Então, para explicar melhor, está aqui. A altura é a parte do vértice, ela parte do vértice e o encontro oposto, formando um ângulo de 90 graus. Então, geralmente... Ó, vou colocar um triângulo, a altura, eu vou escolher esse vértice, eu vou jogar para o lado oposto. Ele precisa formar 90 graus, tá? A mesma coisa eu posso pegar de qualquer vértice. Lembrando que jogando para o outro lado, eu tenho que formar 90 graus, mais ou menos aqui. Ó, formando 90 graus. Esse encontro de suas alturas também tem um nome. Então, olha só, observação. O encontro das alturas é dominada ortocentro. Então, achou a palavra ortocentro, já sabe que é o encontro das alturas. Alturas, tá? Partindo dos três vértices do triângulo. Já a bissetriz... Bissetriz divide o ângulo ao meio. Então, olha só. Eu vou levar em consideração o meu ângulo e vou dividir ao meio. O encontro das bissetrizes também tem um nome. Ó, mais ou menos, tá vendo? Eu consigo dividir aqui em duas partes iguais, referente aos ângulos. Ó. Então, bissetriz é o segmento que parte de um vértice e divide o ângulo em duas partes iguais. O encontro das bissetrizes é chamado de incentro. Então, o encontro é aqui, tá? Mediana é o segmento que parte do vértice e encontra o lado oposto em seu ponto médio. Então, eu vou desenhar um triângulo aqui para vocês terem uma ideia. Desenhei um triângulo. Eu vou procurar os pontos médios. Vou pegar esse meu segmento e vou dividi-lo ao meio. Esse também e esse também. Então, a mediana vai pegar um vértice até o ponto médio do lado oposto. Dessa maneira. Então, cada segmento é chamado de mediana e o encontro é chamado de baricentro. E a mediatriz é o segmento que parte do ponto médio e forma um ângulo de 90 graus. O encontro das mediatrizes é chamado de incentro. Então, vamos lá para a próxima. Gente, dúvidas até aí? Tá tranquilo? Teorema do baricentro. O baricentro é o ponto de equilíbrio do triângulo e ele divide o segmento que representa a mediana da seguinte forma. Dois terços para cima, um terço para baixo. Então, ele está querendo dizer o seguinte. Quando a gente trabalha com a mediana, esse encontro, que é o ponto G, nesse caso, ele tem uma proporção. Então, essa mediana, ele pode ser dividido em três partes iguais. Então, eu tenho duas partes para cima e uma parte para baixo. Então, aqui, ó, de A a G é igual a dois terços de AM. M está aqui. Ou, de G até M é um terço de A até M. Essa é uma informação que ajuda também. Serve para qualquer lado, tá? Todas têm a mesma razão. Teorema do ângulo externo. Teorema do ângulo externo. Dado um triângulo ABC. Se, somente se, a bissetriz é externa do ângulo A, determinada sobre a reta do segmento AC, um ponto R. Tem-se que os segmentos AC e CE, por esse ponto, respeitam a equação. O que acontece? Eu tenho esse triângulo em azul, aqui. E aí, esse ângulo externo foi dividido ao meio. Então, nós temos aqui uma bissetriz externa. E a base foi prolongada. Se, por acaso, aparecer isso para vocês, ele vai cair num sistema. O sistema é o seguinte. O valor C é o meu total. É a minha base. A base do triângulo e o prolongamento. Sobre C. Esse C é o meu valor que está aqui em cima. De A até B. Esse valor vai ser igual ao valor de Y, que é o valor do prolongamento, sobre B. B vai de A até C, aqui em cima. Dá para enxergar? Ou está muito pequeno. E só lembrando que o valor de X é o valor de A mais Y. E aqui nós temos um exemplo. Eu tenho o triângulo 6, 8 e X. E nós temos o prolongamento 12. Isso significa que o comprimento vai ser X mais 12. Tentem fazer essa daí rapidinho. Então, aqui em cima, nós temos o total. Sobre o valor que vai de A até C. E nós temos o prolongamento sobre o valor de A até C. Achei que o PowerPoint ia dar certo. Mas eu vou testar de novo. Ah, posso. Calma aí. Calma aí que eu vou procurar. Calma aí que eu vou procurar. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Condição de existência Para o colega que pediu Vou colocar aqui rapidinho Condição de existência de um triângulo Para que exista um triângulo Deve-se satisfazer a seguinte desigualdade Módulo de A menos B Vai ser menor do que C E C menor do que A mais B É isso? Conseguiram fazer o teorema da Bicetriz? Olha só Eu vou pegar a minha base Com prolongamento É o valor do x mais 12 Então a minha base total Contando com prolongamento Esse valor sobre 8 Que é o valor de A até B Esse valor vai ser igual ao prolongamento 12 Sobre de A até C 6 Então desse lado eu vou repetir X mais 12 Sobre 8 E do outro eu vou dividir 12 dividido por 6 2 Então x mais 12 Vai ser igual a 2 E esse 8 que divide Vai para o outro lado multiplicando Então x mais 12 Vai ser igual a 2 Vezes 8 16 X vai ser igual a 16 Menos 12 X vale 4 Dúvidas? O menino que perguntou da Condição de existência Eu vou provar nesse daqui Tá? Que é um triângulo Que aí você consegue aproveitar Aí Então pela condição de existência Só para complementar a pergunta do colega aí Eu tenho módulo de A menos B Esse valor precisa ser menor do que C E o C precisa ser menor do que a soma Lembrando que o maior valor Fica no meio Fica no meio É o C Então 8 E aí de um lado eu vou somar Deu 4 Deu 6 mais 4 E do outro eu vou subtrair Usando o módulo Fazer distância 6 menos 4 6 menos 4 é 2 2 é menor do que 8 E 8 é menor do que 6 Mais 4 10 E aí confirma que isso aqui é um triângulo Vamos para a próxima Poxa, a gente está perdendo um monte Está perdendo tempo Teorema do ângulo externo Então dado um triângulo qualquer Lembrando que a soma dos ângulos internos De um triângulo Equivale a 180 E aí por exemplo Se eu falo para você o seguinte Esse meu ângulo vale 60 Esse meu ângulo vale 50 E eu peço esse meu ângulo externo Vale X E eu quero o valor de X Vocês conseguem um pouquinho rápido Pelo teorema do ângulo externo Porque somando esses dois internos Eu acho o externo Então X é a mesma coisa que 60 Mais 50 X vale 110 A explicação disso é o seguinte A soma dos ângulos internos Vale 180 Então esse ângulo eu não conheço Então para achá-lo é o seguinte 60 mais 50 Mais 50 Mais Y Vale 180 60 mais 50 100 Mais Y Igual a 180 E aí o que subtrai Vai para o outro lado Subtraindo Então nesse caso O Y Vai ser igual a 180 Menos 110 O Y Vale 70 Com isso Aqui dentro valendo 70 Nós temos O ângulo raso Olha só Nós temos o ângulo raso Descobrimos Que esse valor Que esse valor vale 70 E esse de fora É o que complementa O que suplementa É o que falta para chegar a 180 Então para chegar a 180 110 Esse é o teorema da Bicetriz Então dando aí Dois ângulos internos A medida do ângulo externo É a soma entre eles Então aqui Em todo triângulo A medida de um ângulo externo É sempre dada pela soma Dos ângulos internos Não adjacentes Não adjacentes Porque eu não contei Com esse ângulo ao lado Tudo bem? Dúvidas? Vamos continuar Teorema de Tales Teorema de Tales Ele fala sobre Retas paralelas Então eu posso ter Diversas retas paralelas Eu posso ter Diversas retas paralelas E com isso Jogando transversais Nós vamos criar Segmentos proporcionais Então se duas retas São transversais Em um conjunto De retas paralelas Então a razão Desses dois segmentos Quaisqueres De um deles Tem razão É igual a razão Entre o segmento Correspondente E a outra Então é tudo proporcional A dica que eu falo sempre Quando eu passo Teorema de Tales É siga sempre a reta Então o que vocês precisam Levar em consideração É que é o seguinte Eu vou usar um lado Igual o outro Sempre E Por exemplo Eu preciso usar o total Então eu preciso usar o total Do outro também Então vocês vão criar uma regra E vocês vão seguir essa regra Até o final Então olha Eu vou trabalhar com essa reta 2 Sobre 4 Esse valor Vai ser igual a outra reta E na mesma direção Então o primeiro valor Na direção do 2 É o 3 Sobre O x Que está na direção do 4 E aí é só multiplicar Está cruzado Então 2 vezes x 2x Vai ser igual A 3 vezes 4 2x Vai ser igual a 12 x vai ser igual a 12 Sobre 2 x vale 6 Olha esse segundo exemplo Eu vou seguir a reta Então vou descer essa Primeiro valor que eu encontro Na descida É o x O segundo valor que eu encontro É o 9 Vou usar a outra reta Vou descer Primeiro valor que eu encontrei 8 E depois Encontrei o 12 Vou multiplicar cruzado Quando acontece Regra de 3 Assim Vocês estão com pouco tempo Vocês não precisam jogar O 12 Para o outro lado Para poder voltar Joga só o 9 Olha o que acontece X Vai ser igual a 8 Sobre 12 Vezes 9 É como se estivesse fazendo Passo a passo E aqui vocês resolvem 8 vezes 9 72 Dividido por 12 6 Dúvidas? Nada? Vamos para o terceiro exemplo Vou apagar aqui embaixo O terceiro exemplo Eu também tenho retas paralelas A diferença É que Está na vertical Apenas Mas a regra vai ser a mesma Eu vou usar a reta O que acontece Aqui eu preciso achar o x E eu preciso achar o y Então é só ir devagar Olha só Eu posso trabalhar com essa parte de cima Essa primeira parte E depois eu uso a outra Então vou usar essa reta Vou descer Vou subir na verdade Primeiro Eu encontrei o 6 E depois Eu encontro o 3 Esse valor vai ser igual X Sobre 2 6 Dividido por 3 2 Esse 2 vai multiplicando 2 vezes 2 4 É o valor do x Para achar o valor do y A mesma coisa Não importa a ordem Vou descer Vou fazer sentido contrário Para vocês perceberem Olha só Primeiro valor que eu encontrei Y Depois O 3 Esse valor vai ser igual 4 Sobre 2 Então aquilo que eu te falei Olha só O 3 Eu vou jogar para lá Eu quero saber o do y mesmo Vou deixar o 4 sobre 2 Vou multiplicar por 3 4 dividido por 2 2 2 vezes 3 6 Dúvidas? Falando sobre Relações métricas Relações métricas Eu preciso de um pouquinho De atenção Porque é importante São muitas fórmulas Mas se vocês entenderem As relações E a dica que eu vou passar Após Vocês vão tirar de letra Então Relações métricas Aqui As relações métricas Do triângulo retângulo Eu tenho um triângulo retângulo Em A Ele retângulo aqui em cima Então oposto ao ângulo Ao vértice A Eu tenho lado A minúsculo Oposto ao vértice B Eu tenho B minúsculo Oposto ao C Eu tenho C minúsculo Tracei a altura Lembrando que a altura Forma um ângulo de 90 graus Do lado oposto ao vértice E aí chamei de M E N A primeira relação É a relação de Pitágoras Ele diz que o quadrado Da hipotenusa É igual à soma Dos quadrados do cateto Então eu tenho Hipotenusa ao quadrado Que é o meu valor de A Olha No triângulo maior Oposto ao ângulo de 90 A Ao quadrado Vai ser igual a B ao quadrado Mais C ao quadrado Essa relação de Pitágoras A gente consegue Provar Usando a terceira relação Também Segunda relação O produto entre a hipotenusa E a altura Relativa à hipotenusa É igual ao produto Dos seus catetos Então o que ele está Querendo dizer A minha hipotenusa Do triângulo maior Vezes a altura Vai ser igual A multiplicação Dos meus catetos Então B Vezes C Vai ser igual a H Vezes A Terceira relação O quadrado de um cateto É igual ao produto Da hipotenusa E a projeção ortogonal Do cateto Sobre a hipotenusa Não falei grego Olha só Eu vou explicar O quadrado do cateto Escolhi o meu cateto C C ao quadrado Vai ser igual A hipotenusa Hipotenusa A Vezes a projeção ortogonal Projeção ortogonal Falando de um jeito Simples Imagine um sol Aqui em cima A projeção ortogonal É a sombra Que o meu cateto Forma Então eu tenho O meu cateto A sombra dele É o N Então eu vou multiplicar Por N Olha o B B ao quadrado É o meu cateto Meu cateto ao quadrado Vai ser igual A hipotenusa Vezes a sombra De B A sombra de B M Quarta relação O quadrado da altura Relativa à hipotenusa É igual ao produto Entre as projeções ortogonais Então suas projeções ortogonais M Vezes N Vai ser igual A altura ao quadrado E a quinta É É A mais clara A soma De M Mais N Igual a A Dúvidas Mandem mensagem aí Por favor Carol Também tem uma Que é O inverso Eu vou explicar E vou mostrar Como que vocês podem Gravar essas formas O primeiro modelo É usando Semelhança de triângulos Para quem quiser saber mais É porque demora bastante Eu fiz um vídeo Para o YouTube Nas primeiras aulas aí Eu fiz um vídeo E aí eu mostrei A relação Sobre semelhança de triângulos O que eu vou passar O que eu vou passar para vocês aqui É para vocês ganharem tempo Que eu sei que tem muita gente Que não grava a fórmula Né? Eu me incluo nessa, tá? Não é só vocês não Então Ah, estou com muita dificuldade De gravar as fórmulas A gente vai fazer o seguinte Presta atenção, hein? Eu tenho um triângulo Tenho meu vértice A Oposto a A Meu A minúsculo Vou chamar de B Oposto a B B minúsculo E aqui o C Oposto ao C O C minúsculo Eu tenho a minha altura Eu tenho M N Dependendo do livro Que vocês vão estudar Isso aqui pode alterar E eu vou mostrar Como vocês vão alterar a fórmula, tá? Trocando o M e o N De lugar As fórmulas mudam Então vocês vão escrever assim A B C Vou descer A B C Aqui A B C Descendo aqui A B C E o espaço que sobrou A Na diagonal secundária H Na diagonal principal M e N O que vocês precisam levar em consideração É o seguinte Aqui eu tenho B B e B Quem está mais perto de B No triângulo É o M ou N Então B O que está mais perto do N Do Quem está mais perto do B É o N Então o N vai entrar aqui Quem está mais perto do C É o M Então o M Então o M vai entrar ali embaixo Então Botei errado Então de novo Quem está mais perto do B É o N Então lá eu vou acrescentar o N Perto do B Aqui quem está mais perto do C É o M Então aqui pertinho do C Eu vou colocar o M Todos os quadrados que vocês conseguirem formar Vai ser uma fórmula Tá Tem umas até que a gente nem costuma usar Mas é bom saber Olha só Meu primeiro quadrado Giovana Não é sempre de cima para baixo não Teorema de Thales Você vai seguir a sua regra Se eu fiz de baixo para cima Eu vou até o final De baixo para cima Se eu vou de cima para baixo Eu vou até o final Com isso Tá Também tem uma forma Tem que seguir a sua regra até o final Então nesse caso Eu encontrei um quadrado E eu vou multiplicar cruzado Olha M N vezes A Vai ser igual A B vezes B B ao quadrado Já achei uma fórmula Aqui no cantinho Outra Olha Aqui É só multiplicar cruzado Então aqui eu tenho C vezes B Vai ser igual A A vezes H Aqui embaixo Anotem isso aí Gente Importante Aqui Só multiplicar cruzado Sempre C vezes C C ao quadrado Vai ser igual a A vezes M A M Esse quadrado aqui Ele é repetido Esse é igual a esse verde É a mesma coisa Ó Mas eu tenho Fórmula Aqui no meio Carol Eu tenho Carol Vou explicando cruzado H Vezes H H ao quadrado Vai ser igual A N Vezes M Já chegamos Nas fórmulas De lá Já chegamos Nas fórmulas De lá A fórmula De Pitágoras É a união Desse Desse A N Com esse A M Querem ver? A fórmula De Pitágoras É a ao quadrado Igual a B ao quadrado Mais C ao quadrado Esse B Eu posso substituir Olha só A ao quadrado É o meu valor do B Mais B ao quadrado É a mesma coisa Que A vezes M E o C ao quadrado É a mesma coisa Que A Vezes M Colocando O A em evidência O A Primeiro multiplica O N Depois multiplica O M E N Mais M É a mesma coisa Que A Então eu posso Escrever A vezes A E aí confirma A fórmula De Pitágoras Usando As relações Métricas Além dessas fórmulas Que eu usei Que são as mais clássicas Todo quadrado Formado Vai criar uma fórmula Essa fórmula Tudo vem de Semelhança de triângulo Vocês podem usar À vontade Mas são fórmulas Que não costumam Cair Então aqui Vocês têm Uma fórmula Vocês têm Essa Aqui tem Outra fórmula Aqui tem Outra fórmula Tá Em todos esses Quadrados É uma fórmula As principais Eu coloquei Aqui embaixo Que são as que Costumam cair Dúvidas Não Não estou conseguindo Ouvir Calma aí Deixa eu ver aqui Dinei Carol KKK O que houve? Não Carol Dinei Fala O que houve? Carol Não estou conseguindo Ouvir ninguém Hoje Não sei por que não está saindo áudio aqui Essa fórmula é do É da Bicetrix? Não 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 costuma cair A maioria Das principais Fórmulas Ela vem Dessas que eu coloquei Das relações Dessas que eu coloquei Mas tem outras Fórmulas também Tudo sai pelo mesmo lugar Não costuma cair Não costuma cair Dá para sair por essas principais que eu coloquei É mais fácil É mais fácil de gravar Tá? O inverso quadrado da altura Igual o inverso da soma de cateto Sim Mas dá para sair por esse quadradinho que eu mostrei Depois se você quiser Você pode me mandar uma questão Que eu te mostro Gente Dúvidas sobre esse quadradinho que eu coloquei Das fórmulas Isso é muito importante Salva muito Nada? Gravaram? Que ótimo Todo mundo gravou? Vamos para os exercícios? Acho que dá tempo de fazer alguns Primeiro exercício aí da folha O primeiro exercício caiu em Dei trigonometria Vou pular para o segundo Porque quando eu joguei triângulo Ele veio junto Mas é trigonometria Vamos para o número dois Dêem frente aí Se ficaram com dificuldade Eu fiz um vídeo sobre isso aí, tá? Quarentena de professor é isso Virando youtuber Então o número dois Ele deu um triângulo isósceles Esse dá trabalho, é bem grande Um triângulo isósceles Ele fala que o perímetro Vale 24 centímetros E que a altura relativa da base Média 6 Assim A medida da base Vale quanto? A metade da medida da base Então a primeira coisa Que eu vou fazer É desenhar o meu triângulo Para isso ficar muito claro Então eu tenho O triângulo isósceles Significa que eu tenho Dois lados iguais E a minha altura Que ele falou que vale 6 Então nós vamos encontrar aqui Um lado igual o outro Vou chamar de A E vou chamar a minha base De B E aí ele me fala Que a altura vale 6 Então se a minha base Vale B Aqui eu encontro A metade B Sobre 2 E aí Aparece aqui Um triângulo retângulo Apareceu o triângulo retângulo Nós vamos para Pitágoras Pitágoras diz que a hipotenusa Ao quadrado Vai ser igual Um cateto ao quadrado Mais o outro cateto ao quadrado B sobre 2 Então só arrumando Eu tenho A ao quadrado Igual a 6 Ao quadrado 36 Mais B ao quadrado Sobre 4 Uma outra informação Que eu tenho É sobre o meu triângulo maior Eu tenho dois lados iguais Que é o A mais A Mais a base E ele me falou Que isso vale 24 Então eu tenho 2A mais B Igual a 24 E aí nós vamos substituir Encontramos duas equações Vamos usar substituição Então deixa eu ver o que é melhor aqui Vou colocar o B Em evidência O 2A troca de lado Trocando a operação E aí eu vou substituir Na minha primeira equação Minha primeira equação Fala o seguinte A ao quadrado Vai ser igual a 36 Mais B ao quadrado O B Vou substituir Pela minha equação Aqui de baixo A minha equação Diz 24 Menos 2A 2A É o meu valor de B Isso tudo Sobre 4 E aí nós vamos resolver isso Dúvidas até aí? Então vamos Então eu encontro aqui A ao quadrado Igual a 36 Vou resolver esse meu produto notável Produto notável Vou até colocar aqui Como rascunho A mais B ao quadrado Vai ser o A ao quadrado Mais 2 vezes A vezes B Mais B ao quadrado Isso aqui é rascunho Então eu tenho Primeiro termo ao quadrado 24 ao quadrado Mais 2 vezes o primeiro termo Vezes o segundo termo Mais o segundo termo ao quadrado 2 Pronto Passo a passo Então eu tenho A ao quadrado Igual a 26 24 ao quadrado É 576 É isso? Isso Está certo Está certo Carol? 576 Menos 96A Mais 4A ao quadrado Menos 2 vezes 24 48 48 vezes 2 96 Mais 4A ao quadrado Eu encontro aqui Eu encontro aqui A ao quadrado Igual a 36 Mais Calma aí Aqui tem sobre 4 Sobre 4 Sobre 4 Lá de cima Ficou balançado Então eu tenho 36 Aqui a gente vai simplificar 576 por 6 Calma aí Ficou balançado? Tentem fazer aí gente Risquem aí que eu vou arrumar Essa bagunça aqui Senão vai confundir vocês Calma aí Começa a fazer bagunça Vocês vão se perder Tá? Vou colocar direitinho aqui Rabisca aí o caderno De vocês aí por favor Tchau Tchau Só estou tentando organizar, tá? Vou substituir aqui. Eu tenho 6 ao quadrado mais B. O meu valor de B é o 24 menos 2A. Esse valor está ao quadrado e o 2 ao quadrado, 4. Foi isso que aconteceu ali. Então eu tenho A ao quadrado, 6 ao quadrado, 36. Mais, resolvendo esse meu valor, meu primeiro termo ao quadrado, 24 vezes 24, 576. Menos 2 vezes A vezes B, 24 vezes 2, 48. 48 vezes 2, 96. Mais 4A ao quadrado. Isso tudo sobre 4. E aí nós vamos simplificar isso. Eu encontro o A ao quadrado igual a 36, mais, simplificando, nós temos 576 dividido por 4, 144. O 96 sobre 4, 24, menos 24A, e o A, 4A ao quadrado, A ao quadrado. E aqui nós vamos simplificar. Eu tenho o A ao quadrado de um lado, A ao quadrado do outro. Podemos simplificar aqui. Nós vamos somar esse valor. Vou jogar o 24 para cá. Vai ficar 24A. E do outro eu vou somar. Vai ficar 144 mais 36, 180. A vai ser... 7,5. Gente, dúvidas? Deu alguma alteração com o resultado de vocês aí? Não. 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 2A mais B é igual a 24. A vale 7,5. mais B. 2 vezes 7,5, 15. Logo, B é igual a 24 menos 15. 24 menos 15, 9. A pergunta foi, ele quer a metade da base, a metade de 9, 9 sobre 2. Letra B. Dúvidas? O professor chegou aí já? Quem vai dar uma para vocês agora, sabem? Isso aí, B. Gente, mais tarde tem aula de função aí. Não se esquecem, não. O professor não chegou, não. Acho que dá tempo de fazer mais uma. O que vocês acham? Vamos lá. Próxima questão aí, questão 3. 1, questão 3 é fácil. Rapidinho. Não tenho nem muita conta. Olha só. Os triângulos. Então, olha só. Na figura, o ponto C pertence ao lado BD de um triângulo ABD. E o segmento AC divide o triângulo ABD em dois triângulos. ACD e ADC. Só está explicando a figura. Sabe-se que a... E que a soma de suas medidas... E que a soma de suas medidas... E que a soma das medidas do ângulo A e B é igual a 130. Então, esse ângulo vale 130. Se aqui vale 130, olhando para o triângulo maior, aqui vale 20. 130 mais 20, 150. Logo, esse valor aqui vale 30. Correto? Mas olha a pergunta. É correto afirmar que a soma das medidas B e Y é igual a quanto? Ele quer essas duas medidas aqui. Desse cantinho com esse. Se aqui em cima vale 130, a soma desses dois tem que ser 150. beta mais Y mais 30 igual a 180. Beta mais Y igual a 180 menos 30 150. Letra D. Dúvidas? O professor chegou, gente? Essa também é tranquila, hein? A outra trabalha com ângulos A4? Daria um pouquinho mais de trabalho. Mas eu vou fazer com vocês. Eu vou terminar essa folha. Porque geometria, vocês têm muita dúvida, né? Vocês me perguntam bastante. Mas isso é super comum. Não fiquem preocupados. Não. É só praticar. Geometria não tem jeito. É praticando. Gente, eu vou sair? Porque o professor deve estar entrando já. Tá? Beijos. Até mais tarde. Sete horas. Tem aula de geometria. Tem aula de função. Função de noite. Sete horas. Tchau. 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 Obrigado.